Salve rapaziada, vamos conferir agora como iniciar as missões do Franklin, né? Primeiramente, como eu já expliquei pra vocês, você tem que ir aqui no site da Dynasty 8 Executive, entrar e comprar a sua agência, né? Habilitou agora essa terceira opção, são quatro agências disponíveis, a mais cara é essa aqui em Hauwick, a partir de 2.830.000. Tem também essa opção aqui de Little Show, que foi a que eu comprei, que é 2.010.000. Essa aqui em Rockford Hills, que é 2.415.000. E essa em Vesput Cannons, que é 2.145.000, fechou? Escolha sua, dá pra equipar ainda, acho que a minha ficou num total de 4.800.000 e pouco. E vamos pra lá pra iniciar as missões, vambora! Deixa o like aí pra fortalecer, rapaziada. Essa DLC aí tá carinha, lembrando que quem estiver precisando de grana, é só correr lá na mafiamotes.com.br. As contas de Playstation 4 e Xbox One já estão disponíveis. Compre a sua e seja feliz, mano. Vem jogar essa nova DLC que tá braba. As fotos enganam um pouco, né? As fotos enganam um pouco. Eu achei que era mais bonito. Eu achei que era um prédio incrível, interessante, de garbo e elegância, mas... Enfim. O importante é trazer dinheiro, né, galera? O importante é trazer dinheiro pra firma. Ô, galera, alguém sabe me informar a partir de qual horário que vai tá finalizando o GTA Online? De... De Playstation 3? Playstation... De Xbox? Nossa, esse acesso desse prédio é lamentável. Vou trocar depois, né? Isso custou 2 milhões. É... A localização é boa, pelo menos, né? Vambora. Vai rolar cutscene, guys. Ei, pode você só pegar aqui por um segundo, por favor? Boss, você tem que visitá-lo. Oh, é? Vamos ver quem ele é. Ok. Desculpe por isso, eu não sabia quem você era. Eu não vou fazer esse erro de novo. Justo aqui. Olha quem tá aí, fi. É, ele mesmo, cachorro. Eu não sei se queira bem, né? Olha, isso é nosso negócio. Você sabe? Você colocou o bolo. Você, você a owner. Eu sou o manager. Franklin Clinton, cara. E aí, meu velho, chão. Ele não se aproxima demais. Man, todos que eu pedi por isso, eles estão olhando para você. Uma verdadeira, verdadeira. Agora, eu? Eu sou um esmerizador que fez isso grande. Grande casa, bom carro, uma família e tudo. Mas, damn, mano, eu me engano com esses f***ing hands dirty. E do que eu me engano, você não tem problema. Você trabalha com seu próprio negócio e eu gosto disso. Ei, olha, eu vou te mostrar um pouco. Na na rua, eu sei bem, porque é onde eu sou. Mas agora eu trabalho com riz folk que tem riz folk problemas e não ideia de como lidar com eles. Você sabe, como a criança que stole a car, ou ela pode ganhar dinheiro para o outro f***ing pessoas. Ou ela pode ser uma esposa que o tênis coach. Mas, guess what? My homies can help them with all that. Now, this here, this is your office. I'm gonna get all these jobs for us, and they gonna show up on this computer right here. It'll be small fry first, but one big client, man. One A-list name. And we straight. Ei, that's a hacker right there, Imani. And she works up on the operating floor with all the high-tech s***. Oi, man, ei, a bolada da hacker. Essa é brava, hein? Ei, Imani. Olha como o Franklin, que é o patrão, fica em choque com ela. É o hacker, mano. Vocês viram, mano, o que ele falava? Knock, knock. Aquela palavra que não pode falar. Agora ele falou outro bagulho politicamente correto, mano. Man, who called that pimp? Put him up on everything, dog. And you motherfuckers got the nerve to cut me out? Well, I got two words for y'all. Finders, motherfucking feet. That's right, I'm gonna sue y'all ass. Matter of fact, I'm gonna blast y'all asses out on Snapmatic. Who my phone is? Man, hold on, dog. Man, I was gonna look out for you. Chill out. All right? Shit, I got something here. Dog, come on. Ah, nah, put that shit away. I'm part of San Andreas' budding cannabis scene. I remember this dude when he was broke as fuck. Could barely get a motherfucking coach seat. Now, all of a sudden, eating grapes in the cockpit with the captain. Look at you. And you, I ain't even fit to go in on your dog ass, because you know what's happening. But I ain't tripping. Because now, it's LD's turn to come up. How's that for a sound? Okay, I see you. Look at this some good shit. You damn straight. That's that pie guy. All right. Hey, you get going on those. I'll be in my office, all right? Right. Who was that badass love fist-looking bitch? I mean, nice young lady with a profitable posterior right there. Nigga, that's Imani. That's Pearl, nigga, the homegirl's daughter. She handled all our hacker-type shit. That's Pearl, daughter. I should have known. She hacking this shit, too? I didn't even know they had a computer. Damn, I feel old. Tell me about it. You get going on those dogs, I'm going to go work on this big climb for us, all right? Wait, wait. So I'm going to look out for you. Hey, I'll be in my office. You keep doing what you're doing. Man, he'd be lying like a motherfucker. Anyway, though. Now look at you. You feel like somebody now, huh? You're OG now. Your nuts are almost big as mine. But they won't be. Not at all. This here is the new room. This is the new room. This is the new room. This is the new room. Look at the dark room that I chose here. Look at the vistas, guys. There's a vistas. There's a vistas here. There's a vistas here, huh? Little CEO. I love this place here. This is the new room. This is the new room. This is the new room for a lot of fudges. perfect choice, man. O Lamar chegou lá com os pacotes meio ilícitos, assim, né? Uma parada meio... Não comento, né? Mas aqui é legal, né? Em Los Santos. Olha a cadeira de boss. Vamos ver mais o que tem por aqui. Caraca, é gigante esse escritório. Vai dar trabalho de ver tudo, hein? Aqui é uma escada, né? Então vou primeiro matar esse andar aqui, pra gente ter uma noção. Nossa, esse quadro eu acho lindo. Eu coloquei um lá na Penthouse. Olha aí, aquele... Os quadros lá, né? Força, nananã, sei lá do quê. Olha o logo da nossa crew aí, ó. Do nosso comando. Essa logo é clássica. É da época do criador de emblemas, mano. Do Peixão 3. Um inscrito meu que fez isso daí, velho. Vocês são brabo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui desse lado. É só uma cozinha bem bonita. Aqui tem um secretário... Ah, aqui é o Franklin, né? Aqui é o boss, de verdade, né? Ele fica aqui disponível pra gente, ó. Trocar uma ideia. O que você faz na sua vida aí? Vamos ver o que o Franklin tá vendo no computador. Tu não tá vendo coisinha inapropriada não, né, Franklin? Deixa eu ver. Tá nada, o cara tá logo... Tá com o Spotify, mano. Olha lá o Spotify. O Spotify do GTA, mano. Olha lá as rádios do jogo. Os caras deram uma atualizada, tá ligado? Que antes não tinha Spotify, né? Quando o GTA 5 foi lançado... Poderia até ter, mas eu acho que não era o que é hoje, né? De hype. Olha os quadros que ele tem aqui, ó. Da hora, mano. Aquelas camisetas que já tinha, né? Na casa dele lá, na Nova. Umas fotos dele lá... Com a tia Denise. Da hora, da hora. O menino fuma um pouco, né? Fumãozinho de asco. Que isso, Franklin? Deixa eu apresentar Jesus, cara. Que você tá muito safado. Olha o Spotify. Ele falou assim... Se você me dissesse os anos atrás que isso aqui seria um negócio, eu ia rir da tua cara. Então é isso, amigo. Acredite nos seus sonhos. E é isso aí, galera. Tem umas fotos do Shopping aqui também, ó. O disco do Old Lock. Olha que da hora. Muito legal, mano. Olha lá o quadro que eu falei pra vocês. You on Los Santos. Você dominou Los Santos ou você é dona de Los Santos, tá ligado? É isso aí. Cadê a secretária, mano? Acho que aqui embaixo é isso aqui, galera. Ah, tem um andar... Nossa, mano. É muito grande isso, véi. Aqui fica secretários, né? Serviços da agência. Sai com o veículo pessoal. Helicóptero. Tá, aquela parada igual do executivo, né? Aqui, teoricamente, era pra ter outra, né? Mas não sei. Eu acho que não deu horário dela ainda. Essa estátua é muito louca. Tem uma dessa do meu apartamento também. Aqui é o elevador. Vistinha interessante. Vamos lá pro último andar agora. Tem uma vistinha legal aqui. Mano, na moral, véi. O bagulho tá renderizando legal, hein? Ó, pô, meu PCzinho não é tão zoado assim, ó. Tá dando pau. Os carros lá embaixo estão renderizando, mano. Fora do prédio, véi. O bagulho tá... Tá rodando, filho. Terceiro andar aqui, rapaziada. É a área do armeiro que eu falei pra vocês, ó. Olha lá. O armário de armas permite que você personalize o seu arsenal. Segure. Eu liberei essa área pra mostrar que é possível comprar equipamentos como respiradores, óculos de visão noturna e escutas. Cara, é muita coisa. Até medicamento dá pra comprar aqui. As bandagens, tá ligado? Visão noturna. Caraca, mano. Dá pra comprar tudo isso agora, galera. Tipo aqui, né? Diretamente aqui, entendeu? Caraca, mano. Olha o arsenal que dá pra comprar agora, rapaziada. Isso aqui é outra nova que lançou, galera, eu acho, ó. É o Pen Compacto. É um canhão de confete, mas de vez de papel... É... De vez de papel e alegria, ele lança pulsos eletromagnéticos, choques e sonhos desesperados. É... Vou comprar também aquela... A... O Taser? Mano, é 350 mil, véi. Meu Deus do céu, mano. 350 mil, gente. Um Taser! Vocês estão entendendo isso? Olha, tem até uma máquina aqui dentro, mano, de jogo, véi. Cara, se eu tivesse um apartamento desse aqui em São Paulo, véi, eu já tava... Foi realizado na minha vida, já. Imagina, olha, nem grande. Deve ter o quê? Uns 100 metros quadrados? Nem isso, mano. Por aí, uns 100 metros quadrados? Acho que nem isso, se pá, mano. Banheirinho. Seifizada, pô. Vistinha top. Olha aí. Imagina, em Los Angeles um desse, fio. Isso aqui em Los Angeles um desse é uns 5 milhão de dólar. Não dá, né, fio? Cara, esse escritório ficou top. Olha um loudizinho aqui também. E, ó, tem uma equipe já trabalhando. A Imani também tá aqui, ó. A Hacker. Certo? E aqui é o Armeiro, né? E é isso, meus lindos. Pelo visto, dá pra comprar agora tudo aqui dentro. Você pode fazer upgrades nas armas, né? Pra MK2 também aqui dentro. E comprar os acessórios, né? Você pode comprar a Mad Kit agora. Comprar fone de ouvido. E os Breg Johnson, tudo. Todas as gambiarras do Shopping. Sem precisar esperar 30 dias pra chegar na sua casa. Só pedir, fechou? Olha lá, você tá usando a cabeça, mano. Valeu por investir no nosso negócio. Essas armas vão dar aquela vantagem que a gente precisa pra valer. Não dá pra dar mole. Fala com o nosso garoto no arsenal e pega o que precisar pra encarar aquele contrato de seguranças. Olha aí. Entendeu?